Olá, tudo bem? Essa é a segunda trimestral do ano de 2023, onde eu estarei falando sobre missões. Quero saudar carinhosamente a você, diretor, coordenador e professores das classes de rodo-berço, jardim da infância, primários e juvenis. Este trimestre iremos colaborar com a divisão inter-europeia e envolver quatro países do continente europeu, que são eles Portugal, Suíça, França e Romênia. As ofertas deste trimestre servirão para ajudar na construção de escolas primárias, uma em Setúbal, em Portugal, e outra em Moisés, na Romênia. Na Romênia também será construído um centro de atividades extracurriculares na cidade de Galate. Na França, em Lyon, será construído o centro de vida saudável, Rope. E na Suíça, as ofertas serão destinadas para um acampamento para jovens e treinamento inglês. Ao todo, estaremos colaborando com quatro países e trouxe aqui algumas curiosidades sobre cada um destes lugares para onde serão destinadas as doações deste trimestre. Certamente você conhece o pão francês, o pão mais querido pelos brasileiros. Mas você sabia que esse pão não existe na França? No fim do século XIX, os brasileiros mais ricos que viajavam a Paris pegavam algumas dicas para produzir a famosa baguete francesa. Chegando no Brasil, as dicas eram repassadas aos padeiros e a partir dessas dicas surgiu o pão francês, como um pequeno toque brasileiro. Inclusive, em outros países, nosso querido pão francês é conhecido como pão brasileiro. E nós, brasileiros, dividimos nosso idioma, o português, com alguns países, dentre eles, Portugal. Entretanto, além do sotaque, as diferenças linguísticas são muitas. Por exemplo, em Portugal, a primeira refeição do dia que nós chamamos de café da manhã é conhecida por eles como pequeno almoço. E ônibus coletivo é chamado de autocarro, entre outras incontáveis variações. Já na Suíça, o patinete é um meio de transporte muito comum. E aqui no Brasil, nós também estamos acostumados a ver crianças usando a patinete para se divertirem. Mas lá, até mesmo os adultos utilizam do objeto para ir ao trabalho e fazer as suas tarefas do dia a dia. E o país é conhecido por um fazer chocolate delicioso também. E a capital do país produz bilhões de barras de chocolate por ano. A Romênia é um país da Europa que quase não ouvimos sobre, mas o país possui peculiaridades muito interessantes. Por exemplo, na Romênia, dois irmãos podem se casar, aliás, não podem se casar no mesmo ano. Eles acreditam que mais de um casamento por ano pode trazer má sorte para os demais relacionamentos da família. Olha que interessante! Outra curiosidade é que, assim como no Brasil, os romenos não são acostumados a comer um certo tipo de alimento. Todos os dias. Para nós, esse alimento é como a combinação do arroz com feijão. Já na Romênia, é o pão. O alimento é tão importante que é encontrado em mais de uma refeição por dia. Pode ser que faltem outros alimentos na mesa do romeno, mas o pão sempre estará lá. Vamos agora para as sugestões para a classe do rodo berço. Como decoração, eu sugiro que você faça esses corações, que são tiras de cartolina dupla face, nas cores vermelha, amarela e azul. Essas são exatamente as cores da bandeira da Romênia. Aqui, você pode usar, nesse formato, como pode fazer um varalzinho e colocar em algum lugar da sala. Também sugerimos que você prepare para as crianças uma bolsinha como essa. As crianças do hall são bebês, então é muito importante que elas não tenham contato com o dinheirinho. Então, o papai e a mamãe chegam na sala, já recebem a sacolinha, colocam aqui o dinheirinho. Você abre aqui, tem um velcro, onde vai abrir, colocam a ofertinha, lacram novamente. E a criança fica com a sua bolsinha, pode pendurar no bracinho. E assim, ela fica protegida de ficar pegando no dinheirinho, que é uma fonte de contaminação. Para o momento de coleta das ofertas, nós preparamos aqui dois incentivos. Esse é o primeiro. Como nós vamos estar ajudando na Romênia, um dos projetos é a construção da escola primária, sugerimos que seja com tema escolar. Aqui é um coletor com lata e o giz de cera em volta ficou muito lindo, bem decorado e que é um dos coletores. Aqui nós temos um outro. Na Romênia, nós temos muitos bichinhos que são típicos de lá e um deles é o urso. Então, nós preparamos aqui uma latinha decorada e na frente um ursinho, né? Que é um dos bichinhos que tem lá na Romênia. Aqui nós estipulamos o alvo da oferta, que é muito importante estipular esse alvo. As crianças são pequenininhas, pode até, quem sabe, fechar esse alvo com os próprios pais. Então, alcançou o alvo, nós temos aqui como incentivo o parlamento, lá da Romênia também. E aqui nós preparamos o estacionamento com os carrinhos e a cada alvo alcançado, você vai colocando um carrinho até o 13º sábado. Estará completo o estacionamento do Palácio do Parlamento. Espero que você tenha gostado das sugestões e que dê tudo certo aí com a sua classe do rol. Um grande abraço! Vamos agora à sugestão para a classe do jardim da infância. Por muito tempo na Europa, o sistema era de monarquia. Então, a escolha que nós fizemos aqui de castelos é porque lá é muito comum os países terem muitos castelos. Aqui nós temos Portugal, temos a Romênia e temos a França e muitos lugares ali são centro turístico de várias pessoas ao redor do mundo. Temos aí os intercâmbios de alunos que vão lá visitar esses lugares lindos, que realmente são convidativos para uma visita. Esses castelos aqui, alguns são decorativos e depois eu vou falar para você sobre o coletor de ofertas. Esse aqui eu preparei, foi colocado o EVA felpudo na lata maior e na menor também. Então, são dois tipos de lata, a maior e a menor, onde você coloca o EVA felpudo e faz os detalhezinhos e transformou aqui nesse lindo castelo. Esse aqui já é, utilizamos dois tubos, que é aquele de papel alumínio ou mesmo o de filme PVC e fica aqui apenas para decorar o nosso ambiente. Também fizemos esse aqui que vai ser utilizado para a coleta da oferta. Então, você tira essa parte de cima e aqui está um coletor de oferta. Quando termina de recolher, volta aqui e ele já serve como a decoração também. Outra opção que nós utilizamos para coletar a oferta é esse coletor aqui. O tempo todo nós estamos dizendo que alguns países, que é Portugal e a Romênia, vamos ajudar na construção de uma escola. Então, como sugestão para coleta da oferta, nós vamos usar essa mochilinha aqui, que é muito fácil de fazer. Você vai utilizar uma caixa de leite e aqui vai ser a coleta da oferta. Coloca aí os detalhezinhos, decora. Aqui tem o velcro, você vai fechar. E está aqui prontinha a nossa mochilinha com o tema de onde será direcionada as nossas ofertas, que são escolas, tanto em Portugal quanto na Romênia. Precisa estipular o alvo? Com certeza! Todo início de trimestre é importante você estipular um alvo para as suas crianças. E quando alcanço o alvo, qual será o incentivo? Então, preparamos aqui esse cartaz e que tem a seguinte pergunta. É o quê? Aqui em cada estrelinha vai ser uma surpresa para a criança. E você vai ver qual é a surpresa desse sábado que você alcançou a oferta. Vamos aqui ver uma sugestão. Então, eu estou aqui com uma moeda e eu vou raspar essa sugestão aqui. Vamos ver qual é a sugestão do que a criança vai... Ah, olha só! É uma surpresa! Está escrito aqui, é uma surpresa! O que será a surpresa deste sábado? Eu vou abrir outro para eu ver qual é a surpresa. Vamos abrir mais um aqui. Vou raspar esse aqui e vamos ver qual é a surpresa. Ah, aqui não tem a surpresa! É uma curiosidade! Então, deixa eu te explicar. São duas coisas diferentes. Na surpresa, você pode fazer para o sábado seguinte, quem sabe, uma pipocada. Leva já os pacotinhos, tudo direitinho para cada criança. E no sábado seguinte, ela vai saber o que foi a surpresa. Porque talvez uma pipocada você não estaria pronta nesse sábado que está acontecendo para você dar a surpresa. Mas a curiosidade, você pode preparar. Então, como nós estamos falando de vários países aqui, você pode trazer uma curiosidade do país que nós estamos falando. Aí, pode acontecer na hora. Você leva já essa sugestão na hora. E aqui, fica para o próximo sábado uma surpresa. Porque você não vai estar preparada aí nesse sábado onde aconteceu o alcance das ofertas. Tá bom? Então, você prepara aí esse momento de uma forma bem especial. Porque as crianças amam surpresas e amam novidades. Jardim da Infância são crianças muito inteligentes. Eles já estão na escola, já a todo vapor, aprendendo. E eles vão ficar muito felizes de ver a curiosidade que você vai estar passando para eles sobre esses países neste dia. E prepara a sua surpresa para depois. Tá bom? Aqui está, então, algumas sugestões para a classe do Jardim da Infância. Agora, vamos às sugestões para a classe dos primários. Crianças espertas, inteligentes e que são curiosas. Então, vamos lá. Trouxe como sugestão um globo. Não necessariamente o globo. Você pode imprimir um mapa. Onde consta os países que compõem a divisão inter-europeia. Então, aqui, você vai mostrar para as crianças onde está a França. Onde está Portugal. A Suíça. E a Romênia. Vai ser, assim, bem interessante. Eles vão gostar de ver aonde estão esses países. Por onde estão sendo encaminhadas as ofertas desse trimestre. Como coletor, como nós vamos estar direcionando as ofertas para o acampamento na Suíça. Como coletor, nós vamos utilizar esse lampião. Olha que legal. Compondo aqui esse cenário, que é um cenário de acampamento. Esse cenário de acampamento serve tanto para você decorar a sala, como o item decorativo da sala. Como também vai servir de incentivo. Como que você vai usar como incentivo? Você vai deixar a barraca principal. E cada vez que o alvo for alcançado. E olha só o que é importante dizer. Esse alvo precisa ser pré-estabelecido. Estabeleça o alvo com a criança. Normalmente nós estabelecemos o alvo para a criança no começo do ano. E aí, no segundo trimestre, vai continuar com esse alvo. Tá bom? Aí você vai contar essas ofertas. E vai acrescentar todos os sábados que alcançou o alvo. Você vai acrescentar uma barraquinha. Aqui já está completo o nosso acampamento. Como se nós já tivéssemos alcançado o alvo os 13 sábados. Então, aqui, uma excelente sugestão, uma excelente decoração para a classe dos primários. E agora, vamos finalizar com a classe dos juvenis. Como decoração, nós sugerimos que seja feito algo parecido com o que eles já conhecem. Quando você olha essa decoração, você vai lembrar do quê? Do Sol, que é o projeto para os juvenis. Só que aqui, nós colocamos os países que compõem a divisão inter-europeia. E também podemos estar usando o globo. Esses meninos querem cada vez mais ampliar o conhecimento geográfico. Então, aqui você vai estar mostrando, deixando eles olharem onde estão localizados esses países aqui no globo. Ou também em um mapa. Pode também ser um mapa, onde você vai fazer uma reprodução. E estar mostrando para eles. Pode ficar na classe para eles estarem olhando durante o trimestre. Para a coleta das ofertas, eu sugiro que você faça um balão, como esse aqui. Que também pode servir como decoração. Fica fixado em algum lugar da classe. Eles vão levantar, colocar sua oferta e olha só o que eu gostaria que você lembrasse. De fazer a avaliação do alvo da oferta. Será que esse alvo que você estipulou no começo do ano, ele está bom? Ele está baixo? Tem que aumentar? Ou está muito alto e você precisa diminuir? Porque se estiver muito alto, vai ficar desestimulante para o juvenil estar fazendo a sua oferta. É importante que esse alvo seja alcançado. Que eles consigam alcançar. Outra sugestão é esse plano esfério. É uma base de isopor. E aqui foi colocado alfinetinhos, mais ou menos de um centímetro cada um. Foi colocado em volta primeiro. Algodão, pode ser linha de algodão, ou pode ser barbante, pode ser lã. Você passa em volta todinho. E conforme eles forem alcançando o alvo, essa linha pode ser traçada. Então, conforme eles vão alcançando, vai trançando aqui para deixar o país preenchido. Onde foi alcançado, onde foi enviado as ofertas. Tá bom? Outra sugestão é esse cenário representando os alpes suíços. Onde alcançou o alvo, você vai colocando um bonequinho e o cenário vai ficar completo até o final do décimo terceiro sábado. E aí, encerramos as sugestões para a classe dos juvenis. E aqui encerramos as sugestões sobre a missão. E espero que tenha contribuído de alguma forma para a sua classe e que tenhas aí um trimestre abençoado. Grande abraço e fique com Deus! E aí, encerramos as sugestões sobre a missão.